Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Este ano, o SEAD completa 33 anos e a UNB chega aos seus 60 anos. Em comemoração a isso, trouxemos alguns nomes importantes dessa trajetória para conversas rápidas que você pode acompanhar na íntegra a partir de agora nessa nova série de podcasts. Bom dia, Cristiane! Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo e você? Querida, primeiramente é um prazer tê-la aqui conosco, né, você ter aceitado o nosso convite, de conversar um pouquinho sobre o programa UAB e sobre a sua trajetória. Essa entrevista, esse conteúdo, ele vai fazer parte, ele faz parte de um projeto que chama As Contribuições, o Legado do SEAD para a UNB, o Centro de Educação à Distância. Então, a sua colaboração, ela é muito importante para nós, porque você é um dos nossos resultados, né? Você espelha, você é a nossa contribuição aí acontecendo, a contribuição da Universidade. Então, a gente queria fazer essa entrevista por conta disso, para ver a sua visão, a sua percepção e como a Universidade de Brasília, esse programa, interferiu na sua vida. Tá bom? Certinho, vai ser um prazer poder participar desse momento, que vai ser um momento único. Com certeza, que bom que eu possa contribuir, né, fazer esse depoimento, esse momento aqui com vocês, que é isso que vai motivar, que vai dar o mérito que vocês precisam e com certeza, se eu puder, eu estarei aqui. Pode ficar à vontade em perguntar. Estou aqui. Então, primeiramente, Cristiane, eu gostaria que você me dissesse o seu nome, qual curso que você fez na UAB e qual foi o ano e também o seu polo. Isso, eu sou Cristiane Silva Oliveira, eu sou do polo UAB de Coromandel, Minas Gerais. Eu fui a única turma, né, que esteve aqui no nosso polo, infelizmente, porque eu acho, assim, que se tiver outras pessoas tivessem tido essa oportunidade, seria muito, muito bom mesmo. Ixa, sobre o ano que eu estudei, ixa, eu não estou preparada para isso, porque já tem um tempinho que eu formei, eu acredito que seja aí seis a oito anos, se eu não me engano. Mano, tem um pouquinho, tem um tempinho já. Desde que eu me formei, eu estou atuando aqui na minha cidade, uma cidade pequena aqui de Minas Gerais. E o polo, assim, é pequeno, mas aqui vieram bons cursos e contribuiu aqui para que hoje eu possa estar fazendo essa entrevista aqui para vocês. Conta um pouquinho para a gente, Cristiane, como é que você descobriu o programa UAB? Como é que você se interessou, descobriu e se interessou por esse programa? Então, eu nem acreditava muito, sabe? Que era possível, era um sonho meu, eu estudar, né, fazer a educação física. E eu tive a oportunidade através da UAB, que veio, e a educação física, na época eu fiquei indecisa entre educação física e magistério. Aí eu falei, gente, mas o que eu gosto? O que eu vou, vou optar por quê? Aí foi que veio a dúvida. E quando falou, é a Universidade de Brasília, foi isso que foi a diferença. Ter esse prazer, ter esse currículo na minha vida foi por causa de ser a Universidade de Brasília. Foi por isso que eu optei pela educação física de início. Aí, a educação física, adorava muito, gostava muito da educação física. Eu só tinha experiência fazendo as aulas de educação física. Mas fazendo a faculdade, né, foi o que me levou a abrir os novos caminhos. Então, só para tentar ficar mais claro, por que você escolheu o curso de educação física? Eu escolhi a educação física foi pelo que o curso é em si. Eu não gostava de estar parada, eu não gostava de estar ali dentro de quatro paredes. Então, eu escolhi a educação física porque eu gostava de educação física. E foi eu fazendo o curso que eu vi que a educação física vai além. Não é só bola, não é só um professor ali. Eu descobri que vai além, não é só físico. Ele vai além, ele é gostoso. Hoje, eu cuido da saúde das pessoas. Eu já tive o prazer de dar aula em escolas. Mas dentro da escola, eu participava de um ciclo muito pequeno. Aí, quando eu me formei, quando eu procurei novos rumos, eu descobri que a educação física vai além. Então, eu escolhi a educação física porque ela não é só físico. Ela é cognitivo, ela vai além só do músculo. Ela vai além. É por isso que eu escolhi a educação física. Entendi. E conta um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória de estudos. Quais foram os desafios, as dificuldades. Como era a sua rotina de estudo. Como é que era a sua vida no polo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse percurso aí de fazer o curso. Foi um desafio. Foi um desafio muito grande. Porque eu já era mãe. Eu tenho dois filhos já adultos. Um com 17 e um com 23 anos. Então, foi um desafio muito grande. Porque eu não conhecia nada de informática. Me deparar com uma tela de computador. E estudar até minha rotina, até daquela disciplina, foi muito difícil. Mas, aos poucos, eu vou conseguindo. Porque os professores da UNB, eles dão pra você um suporte. Não só os professores, a distância que foi aí da universidade. Mas também o meu professor aqui presencial. O polo. Eles me deram aquele suporte pra que eu não desistisse. Porque no começo eu pensei em desistir. Foi uma trajetória muito difícil. Mas não foi impossível. E hoje eu estou aqui pra relatar que foi a melhor escolha que eu fiz. Foi fazer a educação física pela Universidade de Brasília e à distância. Porque se fosse presencial aqui na minha cidade ou cidade próxima aqui, eu não conseguiria. Porque é tudo caro. Aqui só temos particular na nossa redondeza. E a Universidade de Brasília me deu a sua oportunidade de fazer um curso qualificado. uma graduação qualificada e sem ter custo nenhum. Então, foi difícil. Mas eu consegui. Você acredita que perdeu em qualidade? Sendo a distância e não sendo presencial? Não. Eu pensava, assim, que, assim, gente, mas como que eu vou fazer educação física e estudar o corpo humano? Porque a anatomia exige da gente, né? Sendo que eu não vou ter nenhuma aula presencial de anatomia. Porque eu vejo as faculdades aqui em volta, elas estudam o corpo humano, mas é do defunto. Aí eu falei assim, mas como que eu vou aprender com isso, sem ter? E a educação física, a distância, ela fez eu procurar muita coisa, muita coisa. Quando eu tinha dúvidas, os professores estavam lá pra me ajudar, pra me apoiar. Eu, assim, a qualidade, eu vejo que hoje eu tenho uma qualificação, uma especialidade e tudo mais, que eu não teria no presencial. Mas isso não é, assim, a universidade me acrescentou muito. Mas isso não vai só da faculdade, só de uma universidade, isso vai do aluno. O aluno tem que querer. Se ele não querer, não adianta, não. A gente tem que estar preparado e o professor tem que dar o suporte. Se não tiver isso, não aprende. Muito bem. E como foi finalizar o curso na UAB, Cristiane? Como você define essa conquista na sua vida? Então, essa conquista, como eu relatei, que eu achei que eu não conseguiria, e eu consegui, pra mim, foi um motivo de muita alegria. Foi uma honra pra minha família, porque, como eu te falei, eu tenho filhos, meus pais. Então, eles, eu já não tava novinha mais, já tinha meus 29 anos. Então, pra mim, foi um motivo de muito orgulho pra minha família. Uma honra pra mim. E hoje, graças a Deus, eu, assim, eu cresci como profissional, eu cresci como pessoa. Hoje, eu tenho dois estúdios de musculação, eu trabalho com atividades funcionais. Eu tive a oportunidade também de fazer o bacharel, pra estar atuando também nessa área. E foi um motivo de muita alegria e de orgulho pra os que me servem. E justamente, pegando o gancho aí do que você tem hoje, a pergunta é, depois de se formar, o que mudou na sua vida pessoal e profissional? Mudou muito. Meus filhos cresceram, já saíram pra estudar. E hoje, como eu tenho mais tempo, eu investi. Mas foi investimento que eu ganhei com o valor que eu trabalhei. Assim, eu não recebi nada, assim, de mãos beijadas. Então, tudo que eu tenho hoje, que eu construí, hoje eu tenho dois estúdios de musculação. Meu público maior é o público feminino. Mulheres de 18 a 80 anos. Então, assim, hoje eu tenho, em média, umas 200, 300 alunos. Então, o que eu plantei, eu estou colhendo hoje. E você não teria essa conquista se não tivesse passado pela universidade? Ah, com certeza não. Porque, primeiro, você tem que ter a qualificação. Aí, depois, a experiência me trouxe, é a que eu sou hoje. E, para finalizar, o que é para você ser um estudante regresso da Universidade de Brasília? Então, eu falo assim, era um sonho. E que foi realizado. Então, eu tenho paixão pela minha profissão. E o que me proporcionou a viver essa paixão foi a Universidade de Brasília. Que lindo, Cristiane, que lindo. E o que você poderia deixar, assim, de últimas palavras para incentivar outras pessoas que estão na mesma situação que você? A procurar, buscar essa especialização, procurar universidades. O que você poderia falar do curso à distância? Enfim, suas últimas palavras para você realmente deixar aí o seu depoimento, né? A sua visão sobre tudo isso, a sua percepção. Então, eu acho que para quem tem a oportunidade de fazer, se tem um polo na sua cidade, e você tem esse sonho de estudar, e gosta da educação física, por quê? Para fazer a educação física, você tem que gostar. Você tem que saber o porquê que você não faça só por fazer. Se você tem essa oportunidade, faça a educação física. Não é porque a distância é que você não será um bom profissional. Vai ser sim, mas seja um bom aluno. Faça como se você estivesse fazendo por você. Não faça pelos outros, faça por você. Que um dia você será reconhecido e você vai sentir prazer com o seu trabalho. Então, é um prazer, eu falo, eu estudei pela Universidade Federal de Basília, pelo polo de Coromandel, e foi à distância. Nossa, Cris, mas você é hoje, que você é uma profissional de educação física, você estudou à distância? Estudei, mas eu me esforcei. Qualquer pessoa é capaz. Então, a minha palavra final é essa. Se você tem um sonho, se você gosta, faça. Se não tem, procura outra coisa. Porque para fazer a educação física, para estudar à distância, você tem que gostar. Você tem que se esforçar para chegar a um resultado gratificante. É isso. Muito obrigada, Cristiane. Lindo o seu depoimento. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu ainda quero, em outras oportunidades, se Deus quiser, estar contribuindo mais com vocês aí. Parabéns ao INB. Esse tempo aí, né, de ajudar as pessoas, mesmo sendo à distância. É a melhor universidade que nós temos no Brasil. Isso eu tenho convicção disso. E quando eu for à Brasília, eu quero visitar vocês aí. Eu sei que nós passamos aí poucas vezes nos encontros que a gente teve aí, né? Mas eu quero ir aí, quero rever meus professores, rever pessoas aí que foram muito importantes nessa trajetória. Que bom, Cristiane. Vem assim, estaremos aqui te esperando. Muito obrigada, querida. Obrigada. 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 Obrigada.